No ASMR de hoje eu vou tirar e comer todas as suas energias negativas, só que energia negativa é uma coisa muito ruim de se comer puro, né? Então eu vou estar aí aproveitando essa manhãzinha para estar comendo as suas energias negativas com um cafezinho, com um biscoitinho, tá bom? Então hoje você vai ficar relax, tranquilo, sem nenhuma energia negativa, tá bom? Então se gostar do vídeo, deixa o like, 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 se inscreve se você ainda não é inscrito e comenta bastante, deixa o seu feedback aí, tá bom? Então vamos começar, deixa eu dar um gole nesse cafezinho aqui antes, né? Muito bom, muito bom, eu vou deixar aqui mesmo, deixa eu pegar aqui um biscoitinho. Ok, agora vamos começar a tirar as suas energias negativas com essa pinça, tá bom? O pânico, eu estou vendo uma bem aqui, ó. Mais uma aqui. Mais uma aqui, ó, mas uma aqui, ó, mas uma aqui, ó, mas uma aqui, ó. Vamos tomar um gole de café. Vamos lá pegar mais algumas, que tem muitas aí. Tô vendo uma aqui, ó, mas uma aqui, ó. Nossa, que tanto, olha isso, como é que ficou cheio. Tá muito bom isso aqui, cara, muito bom. É, só energia negativa não é boa, mas com esse biscoitinho tá fazendo a diferença, tá muito bom. Deixa eu deixar esse biscoitinho aqui mais perto. Olha o tamanho dessa. Tá muito bom, mas com essa. Olha como é que fica o recheado E aí eu vou pegar mais um e falar para você que eu gostei desse aqui tava recheado recheado de energia negativa fazer o mesmo com esse daqui também vamos lá Olha aqui tem mais um aqui ó E aí E aí Esse daqui eu vou rechear mais com o outro que eu gostei muito. Eu vou rechear mais com o outro que eu gostei muito. Olha como é que já está recheado, mas eu vou rechear ele mais ainda. Olha essa daqui. Vai ter mais uma cabulosa aqui. Agora eu vou comer... Nossa, está recheada essa. Muito bom. Vamos pegar mais um. Estou gostando. Estou gostando das suas energias negativas. Você ouviu? Sério mesmo. Vamos lá. Fazer um tap aqui. Vamos lá. Foca aqui as suas energias negativas. Estamos chegando no final das suas energias negativas. E agora é mais as raízes, pois estão saindo todas as grandes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Nossa, olha o tamanho dessa, cara Meu Deus Meu cafézinho tá esfriando Ok, vamos comer agora Meu cafézinho tá esfriando Vamos tirar mais algumas Falta pouco, falta pouco pra acabar Vamos lá Que agora é só as grandona Eu acho que uma energia negativa sua Cortou o céu da minha boca Tava muito grande Vamos lá E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou só ter que puxar com a mão, o pão não cai. O que é isso, meu pássaro, não está acabando. Essa é a mãe, só pode. É a mãe dessa energia negativa. Eu estou cansado, mano. Você é louco, olha o tanto que eu já tirei e não acaba. Tá acabando, tá acabando. Foi, olha isso. Agora eu tenho que puxar ela toda de novo. Olha, essa ficou bem recheada, hein? Muito recheada. Vou ter que fazer uma dupla com ela aqui, ó. Deixa eu pegar mais um biscoitinho desse aqui. Fazer como se fosse um hambúrguer. Vou colocar aqui, ó. Nossa, aperta bem. Amassei todas as energias negativas aqui dentro. Aquele tudo que eu puxei, que eu puxei, eu amassei tudo. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Ficaram tudo assim nos meus dentes. As suas energias negativas. Sabe essa grandona que eu tirei agora? Nossa. Deixa eu cortar o céu na minha boca. Sério. Mas aí fala pra mim como é que você está se sentindo agora. Bem leve. Relaxa, suave. Coisa boa, coisa boa. Fico feliz por você, cara. Como é que eu tô? Não, tô de boa. Passei, tô de boa, tô de boa. Agora esperar fazer a digestão, né? Porque energia negativa é uma bosta. Então vai virar uma bosta e eu vou botar pra fora, tá ligado? Simples assim, mas fico feliz porque você está leve, solto, de boa. Saltou naquele peso. Nossa, fico muito feliz por você, tá bom? Então é isso, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tenha bons sonhos, sonhos, sonhos. Tchau, 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 tchau.